Esse é de GRDs em 7, tá? Aprende a respeitar, filha da puta Esse é meu mano, é micada 17 Caralho, moleque é mídia, porra E chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme E chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Como é minha buceta, como é minha buceta Como é minha buceta, como é minha buceta Como é minha buceta, como é minha buceta Que mina safada, que mina maluca na treta Vem fazer coisas absurdas, na cama eu te boto Na cama eu maltrato, vai caralho Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Esse é de GRDs em 7, tá? Aprende a respeitar, filha da puta Esse é meu mano, é micada 17 Caralho, o moleque é mídia Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Como é minha buceta? Come minha buceta Que mina safada, que mina maluca na treta Vem fazer coisas absurdas, na cama eu te boto, na cama eu maltrato Vai caralho Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Tchau.